Queria também ter varonho, love, flag Começou Batatinha frita, família Eu vou ficar daqui Eu vou ficar daqui Eu vou ficar daqui Batatinha frita Batatinha frita, irmão Batatinha frita Batatinha frita Eu vou ficar colhendo aí o telefone aí, valeu? Calma, meu celular Carioca, carioca, cadê meu celular? Esse aqui, ó Bota aí, bota aí As outras duas As duas As outras A munição ali, a munição ali Munição, munição, munição É sombra Escuta, calma Passou no corredor Vai entrar no... Não, não Não pode A escada só até aí, ó Onde ele está ali, ó É teste Vai, vai, vai Eu, eu Ela se mata O banheiro Meu Deus Meu Deus Batatinha frita Um, dois, três Abra, subencheio Abra, subencheio Abra, subencheio Abra, subencheio Parou, 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 parou Voltou todo mundo, vai 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 Toma, não, não Toma, só Toma Batatinha frita Um, dois, três Abra, subencheio Abra, abra, abra Abra, abra Abra, abra Vai Sai na lenda Botou O Gu deu tapa Deu tapa, o Gu O Gu deu tapa Errou? Dá um tapa nele de volta, lá Quebradinho Nossa, topa Vai, Valério, todo mundo Olha lá, o moleque Chega de tempo Chega Um, dois, três Fejuca Parou, 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 parou Voltou todo mundo Nossa, um na cara Batatinha frita Um, dois, três Calma aí, te falo um negócio Tá, bata na cabeça Tá, tonta Tá, tonta Saiu da brincadeira Vai tomar chão Tá, tonta Tá, tonta Corredor aqui Olha, olha Batatinha, abrieta Correu ali Já tá fora Tá fora Tá fora, vai Continua, tudo bom Ele acha que se ele gritar Ele vai me apavorar Você vai ver Eu tô te chingando É porque tá no vídeo, né Ele acha que foi Vai pro guarda das meninas Tchau Eu tô chorando Chorando o que? Tá bom Você acha que você fez tudo Me apavora Deixa eu Quem tá te apavorando? Eu não tenho Comédia Você acha que você me apavora Vai, família O resumo do negócio Foi assim, ó Tava todo mundo brincando De guerra Só que Só que Até o meu homem Tá brincando Ele é assim Toma, toma Comigo, comigo Mas é sujeito homem Eu e tu é sujeito homem Eu sou de menor Eu sou de menor Vamos resolver Vamos resolver Vamos resolver Tu tá ensinando Minha pavola não E tu acha que não é pavola? Você não tá Minha pavola não Não é pavola não Não é pavola não Gosta de viadismo Cara, esquece muito, cara Eu já falei Se você colocar a mão E me machucar Eu vou quebrar você Gostei de novo Se você colocar a mão E me machucar Eu vou quebrar você Já tô avisando Toma, dá até o tapa Assim Me machuca Então não dá Você tá pedindo Ouça Mas eu vou bater ele Não, não, não Ele não é louco De me bater Então eu tô me batendo Você tá pedindo Volte dele Eu acho que ele não vai Nem puxa Nem puxa Ele não é louco De me bater Nem puxa Tá bom Caraca, faz carinho nele, irmão Acabou? Acho que você não é louco De me bater Você vai ver Eu faço você Vai bater também? Então tá bom Coloca a mão Eu vou explicar Essa coisa A gente tava assistindo Isso aqui, ó Só pequeno Você acha que ele me afavora? A brincadeira não sei muito Que é a de travesseiro Apagou a luz Batatinha, um, dois, três Era porradão Acendeu a luz Todo mundo falado Que se mexesse Era porradão Não é porradão É porradão com o travesseiro Eu tomei vários Não chorei Não falei nada Poxa, a outra ali ficou tomada Foi na vez Bate a cabeça Lá está Foi na vez O Gu perdeu a linha Me bateu Tomou de novo Foi na vez O Gu perdeu a linha Eu falei Manda ele me machucar Por que você não me machuca Levanta o empurro Levanta 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 Machuca Eu aí Tu acha que eu vou te pegar na covardia Eu sou o que? Então machuca aí Me machuca Meu roxo Vai dar o primeiro soco Mas vai ter que aguentar Então machuca aí Tu vai dar o primeiro Mas vai ter que aguentar O reboque Passando a outra Manda ele machuca aí agora Por que que ele está com medo de machucar? Mas tudo isso por causa do travesseiro? Por que que ele está com medo de machucar? Eu que fiquei no prejuízo, irmão Dezão, ó Manda ele machucar Mas por que você está bravo? Manda ele machucar Ele está todo valentão aí gritando Cadê? Vê se ele tem coragem de machucar agora Irmão, você está pedindo para um homem de machucar? Vê se ele tem coragem de machucar Você é um homem de você Você é um homem de você Você é machucado para as ideias Não, você não conseguiu Ele está pedindo para o cara bater E aí, broncos? Qual que é? Explica a caminhada Calma aí, irmão Vamos falar para você Calma aí, irmão Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí, meu irmão Você aguenta sair Ele não aguenta sair no soco do Eu não fecho que ninguém está me fazendo por causa Se apanhar Porque ele está mexendo Eu vou te abençoar Lealdade Em primeiro lugar Aí, gente Já vou falar aqui para vocês Vou mandar meu papo Lealdade Certo? Estamos aqui brincando aqui De pico esconde Batatinha frita Um, dois, três Irmão Aê De primeira instância Certo, irmão Calma aí Dá espaço de voz Para o cara aí Calma aí Dá espaço de voz Batatinha frita Um, dois, três Baranha É paga a luz É porradão na cara Assim, viu? Todo mundo parado Se mexeu É porradão Entendeu? Esse era o resumo Mostra de novo Mostra de novo Calma aí Deixa eu explicar aqui essa ideia O Alve apanhou três vezes, família Eu? Três vezes Calma aí Não, no começo Na hora de uma tadinha Ele não chorou Não reclamou Não falou nada Tomou De lei Ele foi mesmo Depois foi eu Tá, que eu tava escondida aqui Não reclamou também Tomei Tomei ali Chegou que eu até Bati a cabeça Encontrei na menina Ainda contra o João Acidente de carro Que eu nem vi Entendeu? Aí Família Perca total Perca total Segundo Dá um sorrisinho aí Burro do Shrek Segundo Tipo, titiano Família Foi a vez do Gustavo Ô Gusto Você tá aparecendo Aquelas crianças Que Não, que Ele pediu um pedaço Deu uma bala E ele comenteira Não dividiu com você E você tá chorando Eu sei brincar Não sabe Não Não foi tiaia não É covardia Vim dez caras Pra cima de mim Tá o drama Dá atenção Calma aí Porque na hora Que eu fui de brincadeira Com o Feijuca Vocês tudo Veio pra cima de mim Você acabou de falar Covardia Tá bom E por que Feijuca Tem quantos anos? Porque você tem 16 anos Feijuca Calma aí um minuto Feijuca Tem quantos anos? Não tem quantos anos? Esse Eu tenho quantos anos? Esse Eu já era E você? Sabe qual que é o Zuma? Porque ele é bunda mole Ficou aqui Glitando, glitando, glitando Cadê que ele me apavorou Ele me apavorou não Aí eu falei Mas você tá exaltado Você tá pedindo pro cara Te machucar Pra quê? Tem medo Você tem medo Irmão Ele tem medo Não, foi só eu Ah, ele é um santo Aê Olha o santo 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 Irmão Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Agora é eu Foi brincadeira eu indo pra cima do Feijuca também Tá bom Então já era tudo brincadeira Pronta Acabou Aê 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 Acabou de um abraço aqui Eu vou assumir o erro de todo mundo Eu vou assumir o erro que não teve Um, dois, três, quatro, cinco, seis Seis caras pra cima de mim Tá bom, mas isso tava na brincadeira Então eu também tava na brincadeira Agora eu vou te falar uma coisa 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 Você é na maldade do Feijuca E assim Barame, barame Pode falar uma coisa Calma aí Vai ficar quieto Quando a luz apagou O alvo se mexeu três vezes Foi todo mundo pra cima dele Você também Então quer dizer que o quê? O alvo O alvo Vamos me duvidão, Feijuca Vamos me duvidão Galera, desculpa, Feijuca Acabou Acabou Dá um abraço Sabe por que é todo mundo toda hora? Porque você afrontava E você que pedia Você que pedia Então vem Então vem Aí teve a hora que você perdeu a linha E quis ainda dar de valentão Eu pedi pro Caíque machucar agora Cadê ele? Você tá pedindo pro homem Irmão, você vai virar até meme Depois dessa Desculpa a câmera Desculpa a menina Desculpa a penalti Já era Você pediu pro Caíque fazer o quê? Nossa Tá se rebaixando a dor também, pa Desculpa Não, tá bom Desculpa Desculpa Acabou Escuta Guarda a mão Vai ficar com os prazes Sempre vai Pra você que possui Você tem que perdoar alguém 77 vezes Toma É nós, Barão Desculpa pelo desrespeito Que eu fiz na sua casa Cabuta Desculpa Desculpa Sabe o que é o culpado? Sabe o que é o culpado? O véio chinês ali Aí, Gustavo E não me manda agora no carro Família Família Papai Meu anjo Eu preciso de uma soma de poma Batatinha frita Um, dois, três Se mexeu Se mexeu Pega Diretamente Barone Love Fuck Olha quem chegou Tomando de assalto Chume Nós Loco Pega